Esses dias eu postei o meu planner, eu postei mostrando como que eu faço pra organizar o meu dia a dia no meu planner e muita gente veio me perguntar, ah, mas de onde é? Me ajuda? O que que vem dentro dele? Como que funciona? Essa coisa de se planejar com o planner, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês como eu uso o meu Wish Planner. Eu conheci o Wish Planner através da minha coach, porque eu passei pelo processo de coaching durante alguns meses e ela tinha me dado a versão trimestral do Wish Planner. Eu usei a May, então foi ótimo pra experimentar, entender mais ou menos como funcionava, ela me ajudou. E depois eu resolvi então investir no Wish Planner anual, que esse aqui é o que eu vou usar em 2018, tá? Só que como ele não tem dado, que é um benefício grande, ele não é datado, então você pode começar quando você quiser, eu resolvi começar ele agora em dezembro de 2017, porque eu já tô com ele em mãos e, enfim, já quero planejar o meu novo ano. Muita gente também gosta de pular o mês de férias, tipo, tá viajando e aí não quer organizar no planner. Realmente uma agenda bem flexível, por isso que eu indico usar o planner ao invés de agenda. Durante muitos anos eu usei agenda, mas hoje em dia eu não largo mais um planner. Então primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês como que ele vem. Na verdade eu ganhei ele, ó, com um bilhetinho escrito sucesso, Amanda, que eu amei. Ele vem com uma reguinha que vocês podem usar tanto pra marcar as páginas, como pra qualquer dia do ano fazer linhas e colunas, ou quadros, enfim, o que vocês quiserem. E como ele tem bastante linha pontilhada, né, que é até uma tendência lá de fora as pessoas usarem bullet journal e tal, com linhas pontilhadas, e essa régua facilita muito nessa organização. A parte que eu mais gostei de preencher foi essa aqui, ó, que é da Roda da Vida. Por quê? Primeiro que eu adoro cor, e essa é uma boa oportunidade de usar cor. Segundo, porque eu acho interessante você fazer tanto no início do ano, né, quanto no final, porque aí você vê o quanto você evoluiu. Primeiro você tem uma análise geral do que você precisa evoluir, em qual área da sua vida você precisa evoluir, e depois no final do ano você pode ver se realmente você conseguiu evoluir naquelas áreas ou não, né. Por exemplo, eu quero me dedicar mais, nesse ano, à minha saúde, ao lado espiritual e às finanças. Então esses foram os campos que eu marquei em menos linhas, né. E aí eu consigo focar, então, peraí que tá caindo coisa aqui. Eu consigo focar, então, nessas áreas da minha vida, pra esse ano de 2018. Uma outra parte que eu acho muito legal é essa aqui, ó, de explorar o seu propósito. Então, por exemplo, aqui você consegue colocar o que você ama fazer, como você quer ser lembrado, quais são seus talentos e o que pagam pra você fazer. Então a gente tem aqui, ó, paixão, profissão, missão, vocação, e eu até coloquei aqui no meio, eu, porque eu acredito que eu sou uma mistura disso tudo. E agora eu vou mostrar pra vocês a parte mais legal. Que é a dos dias mesmo da semana. Então, ó, eu costumo escrever tudo a lápis, porque aí eu tenho a chance de apagar, se, enfim, o evento mudou de dia. Os dias da semana divididos, então aqui a gente tá em segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E tem também um campo pra listar as tarefas que você tem que fazer durante a semana, o que é ótimo, porque você tem uma visão também geral do que você tem que fazer e depois você vai organizando de acordo com os dias, o que você vai fazer em cada dia. Ou você pode usar de outra forma também, tá? Eu tô falando da forma que eu gosto de usar. E aqui embaixo tem umas linhas pontilhadas que você também pode usar pra escrever o que você quiser. Eu gosto de anotar nessa parte os exercícios físicos que eu fiz durante a semana. Então, ah, se eu malhei, se eu não malhei, se eu corri e costumo anotar também alguma coisa de alimentação. Porque como o meu foco é saúde, eu tô querendo anotar, realmente começar a anotar, sabe? Toda essa parte de o que eu tenho feito pela minha saúde. E eu achei muito legal também que aqui em cima vem escrito prioridade da semana. E aí você coloca o que você quer fazer naquela semana. Então, pra mim, por exemplo, a prioridade dessa semana foi finalizar as tarefas de novembro, médicos e planejar dezembro. E essa parte aqui, ó, que é do calendário mensal. Então, nessa parte você tem um overview geral. Você consegue colocar todas as atividades que são importantes pra você. Então, no meu caso, eu gosto de anotar os eventos do mês. Aí eu começo o mês já sabendo onde eu tenho evento e o que eu tenho que fazer pra aqueles eventos. E uma última parte que eu acho bem válida de falar é a parte das finanças, que também é um foco da minha vida pra esse ano e vem muito organizadinha no fim de cada mês. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E depois me contem como vocês estão organizando a vida de vocês. que eu quero saber, quero ter novas ideias e muita possibilidade legal. Então vamos fazer essa troca, vamos ver como que fica melhor. Às vezes a gente aprende com uma outra pessoa. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e um agradecimento especial ao Splanner por produzir materiais tão legais. E a gente se vê no próximo vídeo.